Olá! Amigui! Anissete está ali! Everm Pro! Everm Pro! No lugar! O Vair! Não tenho nenhum jam! Não é brincadeira porque eu não quero um vídeo para os outros! E eu não quero uma coisa juntos! Eu estou com um vídeo para os outros! Não estou com um vídeo! Não estou com um vídeo assim! Vou te acompanhar! Vou te acompanhar! Não é? Vamos! Epa! Não é? Ei! Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.